Eu queria perguntar se você mencionou o Valdívia e tudo mais, e o Valdívia, assim, particularmente, eu sempre achei o Valdívia craque de bola, craque de bola mesmo, sensacional, e ele tem uma fama aqui no Brasil, né, de chinelinho, de não sei o que. Sempre é um momento, né. Queria que você falasse um pouco de como que é o Valdívia no dia a dia. O Valdívia é craque de bola, é ser humano fantástico também, bom de grupo, né, ele gosta da resenha. Todos os aniversários dos filhos, dos jogadores, ele ia em todos os aniversários, tinha uma festinha com fraternização, ele tava em todos, brincava, dançava, né, então, cara de grupo. Esse momento que ele passou, eu falo com propriedade, porque até ele já falou, teve um momento do retorno dele, né. O microfone tá aberto aí de vocês. O retorno dele do Catar, eu acho, ele, acho que lá no Catar, treinava só à noite, jogava menos. Quando chegou aqui, começou o calendário brasileiro, o jogo atrás de jogo, treinamento, e aí a musculatura dele não suportou. Tava tendo muitas lesões, fizeram aquele teste, né, do músculo, constatou que ele tinha que jogar menor número de partidas e treinar menos. Então, ele chegou a uma fase que ele ia tentar voltar, acabava machucando novamente. E aí, bateu um pouco de depressão, de tristeza, e ele não tava se cuidando também, né, você tem que fazer a fisioterapia e descansar. Aí, ele, querendo passar o tempo ali, ele não se cuidava. Aí, até a hora que ele não conseguia se recuperar bem, ele teve uma conscientização, né, e aí ele viu que ele tinha que se preparar, até porque ele queria ir pra Copa do Mundo, queria disputar a Copa América. Ele contratou um fisioterapeuta exclusivo, particular, tinha o do clube, mas tinha o dele também. Mudou, né, o seu jeito de agir, sua atitude, começou a ser um atleta, né, o atleta, ele é dentro e fora de campo. Aí, você viu que ele se recuperou, foi pra Copa do Mundo, passou da Copa América e não machucava mais. Só, normalmente, como um atleta de alto rendimento, se machuca. E você viu a diferença, nos ajudou muito, ajudou no acesso do time em 2013, em 2014, nos ajudou também pra livrar do rebaixamento. E aí, no meu ver, ele se redimiu, né, de tudo. E ele ama o Palmeiras também pra caramba, né? Ah, gosta, ama o Palmeiras, sempre tá ali acompanhando, sempre faz postagens, né. Agora mesmo, em comemoração do título de 2008, ele fez uma postagem lá no Instagram dele. Então, ele sempre tá falando do Palmeiras. E em campo, sensacional, né? Em campo, fenômeno. Em campo, fenômeno. Você vê que o Valdívio, quem assiste na TV é um jeito. Quem vai no campo, você vê a movimentação do atleta sem bola. Você vê que sempre o passe ali, milimetricamente, o passe ali, você vê, ó, isso aí é diferenciado. Fora a procura de espaço também, que ele faz aquele giro dele, que ele é magnífico. Até parece um bailarino, né? Parece uma bailarina. Joga muito, joga muito. E chama a responsabilidade no Clássico, né? Nossa! Quando ele tava, ele passava confiança pra nós, jogadores. Não, o Valdívio tá no Clássico e ele gostava. Ele é esse cara, né, cara? Você que assistiu esse corte agora, se você gostou, curte lá, ajuda a gente. E se você tá gostando do nosso trabalho, ajuda a compartilhar nas redes sociais. Ativa o seu sininho lá pra você ficar ligado nos nossos próximos vídeos e cortes. É nóis! Tchau, 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 tchau Obrigado.